Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Tô doidinho pra te encher de carinho Vem pro papai, te docolo, meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Vem pro papai, te docolo, meu amor E quando você passar, eu fico só olhando Com o corpo todo sexy, eu sinto seu perfume Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolvendo com seu lindo rebolado Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolveu, me aflou do pecado Eu tô doidinho pra provar de seu beijinho Tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Vem pro papai, te docolo, meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te enxergar em um Bebeu papai, te dê o colo, meu amor Fofão, nossa! Puxa, negão! Querido e doce! Vem comigo! Olha que tô doidinho pra provar do seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te enxergar em um Bebeu papai, te dê o colo, meu amor Olha que tô doidinho pra provar do seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te enxergar em um Bebeu papai, te dê o colo, meu amor E quando você passa, eu fico só olhando O corpo todo sexo, eu sinto seu perfume Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolvendo com seu lindo rebolado Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolveu, minha flor do pecado Olha que tô doidinho pra provar do seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te enxergar em um Bebeu papai, te dê o colo, meu amor Olha que tô doidinho pra provar do seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te enxergar em um Bebeu papai, te dê o colo, meu amor Olha que tô doidinho pra provar do seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te enxergar em um Bebeu papai, te dê o colo, meu amor Bebeu papai, te dê o colo, meu amor